Olá meu amor, tudo bem? Hoje você veio fazer uma make comigo Eu fico muito, 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 muito feliz Então vamos fazer o clássico que você gosta, tá bom? Vou começar passando com zero A maquiagem pra onde? Pra igreja Vai durar apenas 2, 3 horas então Não vou passar blindagem, tá bom? Apenas pra finalizar a bruma fixadora Vamos começar Com esse cê pra essa pele maravilhosa Vou passar mais um pouquinho Um, bem bem É muito bom Um, bem bem Um, bem bem Um, bem bem O corretivo da Pinky Bichum Você é tão linda Você é muito lindinha Sério Bichum 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 Es poior Esse coletivo não se gostou mais didinhas mais didinhas Chica, Chica... ... você tem quantos anos? É... ... você é linda, amiga? vamos finalizar o pele com o adres Lúcido da Meluda tudo muito linda tudo bem quando você quer ficar paca... paca... paca paca... paca... perfeito, querida vamos finalizar logo essa pele e vamos este blush esse aqui, a cor vai ficar muito linda vai parecer que você ficou com um solzinho um bronze 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 os seus olhos também o que você acha melhor amiga? eu também achei ótimo essa daqui com qual mais preciso que você me dê mais duas cores fora essa essa boa escolha com mais ok essa daqui também muito boa escolha veja os olhos por favor veja os olhos para facilitar para mim estou esfumando para ficar bem legal a segunda cor que você pediu foi essa aqui sem brilho essa cor é muito bonita parabéns você tem um bom gosto oligururo é só coisa então oi é oi é oi 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 o último com esse que ele tem aqui pra dar o chave final pronto amiga, ta linda viu vai arrasar muito vamos detalhando a cartinha ou o creópata cartinho nada muito na região é tipo não quer muito grande então pra ser bem delicado perfeito perfeito vamos passar esse negócio aqui na sua sobrancelha pastinha pastinha da mel Fel mel ai gente, desculpa o gajoladinho do depiction Bem-vindo, bem-vindo. Ok, princesa, faltou a máscara de cílios, vou passar essa da Fran nos seus olhos, os seus cílios são bem grandes, porém não são muitos, são poucos, esse aqui vai dar volume, vai parecer que você tem mais cílios, tá bom? Perfeito, princesa, vamos finalizar com o batom, dá falta só o batom? Nem demorou, né? Eu vou passar esse clipe-oia, tudo bem? Você já tá atrasado, né? Ah, sim, não deu culpa. Ah, a culpa não é minha, tudo bem. Eu fiz rápido a maquiagem, fiz. Ah, mais, é que eu acho, eu vou passar a sua casa lá na minha casa康�. Eu tô fazendo muito pouco, é muito bom. É que é muito bom, né? Attra a minha casa, eu tô achada. Bem, vamos lá. Tchau, tchau. E aí eu vou fazer isso aí. Nhi, não vamos fazer isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns Você ficou linda Vai lá, princesa Bom conteúdo pra você